No ano de 1995, nós falamos de Orgulho, que depois se tornou a Fundação Orgulho com isso. Ainda nós vim com a Orgulho com a defesa de pessoas que têm uma sexualidade diferente. E o trabalho está andando ainda. Há 27 anos que eu conheço a gente e tem seu éxito. Mas no mesmo momento, há 27 anos atrás de uma cultura com a renda daqueles prejuízos. Bom, se eu acho que é uma última coisa satisfeita, eu tenho que fazer o trabalho satisfeita. Eu acho que é um reconhecimento aqui, que eu acho que é um homem que sabe que é diferente. E que está pensando, talvez, em um pequeno caso, por um motivo de prejuízo, que é um homem que está mais leu, que não é assim que é o mundo mesmo, por um motivo de prejuízo. Tem um homem que está acelerando com o pensamento suicídio, que é o homem que está acontecendo. E isso é o homem que está falando. Como se fosse, não está exagerado. Cada ano, no mundo de Pápio, cada ano, cada dois anos, nós só dicamos o intento de suicídio. para o motivo dele, como eu disse, um homem assina, a porta está aberta, a porta está na corxão, a vida na corxão, se esconde e ainda ganha reconhecimento. E a mesma coisa para ele relacionar mais grande com ele, esconde dentro da vida, também esconde dentro de um matrimônio. A mesma mensagem, a porta está aberta, viva abertamente, viva a verdade, e ganha reconhecimento. O ativismo real nunca não está logrando a sua meta, nunca não está satisfeito, no sentido, mas está satisfeito com o processo de conscientização. Minha exigência não está para essas coisas da minha vida, tenho essas coisas da vida de nós turcos que estão luchando, mas isso significa que é uma geração, um problema de mim, mas também uma geração que tem uma espécie de mim. Isso é muito importante que os jovens estão seguindo com a batuta.